Música Mais grave que a reprovação justa é a aprovação artificial de alunos despreparados. O futuro da aprovação automática é a exclusão social. O mercado de trabalho certamente rejeitará aqueles que deixarem as salas de aula sem a devida qualificação. Preferidos pelo mercado, sobrará aos piores alunos das piores escolas os subempregos, o desemprego, o assistencialismo ou o caminho da criminalidade. Com a desculpa de resolver o problema da exclusão social, esse sistema permite que alunos despreparados egressos do ensino fundamental e médio entrem pela porta da frente do ensino superior com o empurrãozinho de um governo que ignora o mérito e nivela todos os estudantes pela régua do coitadismo. Música